Salve Parvisito! Eu sou o Parvis e no vídeo de hoje eu vou em busca da nossa primeira vitória na nova temporada E ninguém melhor do que o nosso tão esperado Agente Jonas, que finalmente ele apareceu no jogo Gente, eu tenho uma mochila igualzinha dele, peraí que eu vou pegar pra mostrar pra vocês Olha só, foi a Epic que me mandou, igualzinha né? Façam como o Enzo, que apoia Parvis na loja! Salve Enzo! Comemore muito com o Last Forever! E vamos indo em direção a Alameda Arborizada! Aí, eu escolhi cair aqui na Alameda porque eu não tô muito familiarizado com as coisas novas né? Então vamos pro que a gente já conhece, uma coisa de cada vez Vamos lá na nossa casinha discreta, essa casinha aqui é uma das minhas preferidas Olha aí, não spawnou o baú ali ó, tá me trolando essa casinha ó, nem aqui debaixo da barraca Olha ali aquela armona, essas armas, tá muito feia eu achei, essas armas, arma chifruda, espinhenta Ai, cadê as armas desse jogo? Olha ali, olha ali Nossa, todo mundo parece que resolveu se juntar aqui, volte aqui Aí, levamos, olha o outro lá já, querendo rushar irmão Sai daqui seu tomatão Nossa, essa arma demora um século pra carregar Nossa, olha ele tá carregando a dele também É a nossa chance, agora! Aí, boa, levamos Que tremor foi esse? Que isso, é bomba? Epa, tem alguém de carro por aqui Pera aí, olha ele vem aloprando Ai, pera aí Saia já desse carro, saia, saia já Olha, ele vem, ele vem, olha ele tá de arma nova também Olha aí Essa mira ficou muito boa Eu não sei, mas eu acho que eles vão Vão ter que nerfar essa arma em algum momento Nossa, a chuva vem vindo Acho que eu vou pegar esse carro aqui mesmo Também, qualquer balinha que a gente tomar Vai explodir a gente Vamos garantir o kit E vamos embora dessa chuva! Eu não sei vocês, mas Eita, que grito foi esse? Eu não sei vocês, mas Esse cenário tá muito parecido com aquele jogo Ark Pegar esse barco aqui então Esse jogo tá uma mistureba de tudo É clima pré-histórico Com torre de Babel Com Arca de Noé Lancha Nossa, uma palhaçada Imagina se eles trazem o balão de novo Vai ser mais palhaçada ainda Agora a gente vai ter que ir pela terra mesmo Vamos indo em direção a nossa safe Cara, é que eu quero olhar o que tem ali O que será que tem nesse lugarzinho? Eu sei que tem um NPC Vamos falar já com ele ali Que daí a gente já faz aquela missão De falar com todos os NPCs Olha o Hex, e aí? Opa! Nossa, ele dropa um shield Eu não sabia disso Já vamos beber isso aqui Vamos ver o que mais que ele faz Hmm, tarefa Ah, a gente não Ah, eu nem sei craftar as armas ainda Então, vamos dar uma olhadinha aqui Ixi, não dá pra fazer nada Eita! Que isso? Olha aí, viu? O cara tá se aproveitando a gente Ah, ele vai matar o nosso Hex Deixa o nosso Hex em paz Volte aqui Ah, ele tá ali Atenção, atenção Eita, tem mais outro De olho na gente Ah, não vale isso Ainda bem que o nosso Hex não Não tá atacando a gente Ainda bem Vamos só beber isso aqui Cadê o... Ah, ele tá ali, tá ali Peraí que esse aí é fraco E... Nossa Ah, não A gente vai morrer na chuva Não Peraí Ah, tomara que dê tempo Ai Nossa No último segundo Ah, eu sei que tem mais alguém por aqui Tem alguém de olho na... Ai, abre isso aqui Vamos embora Tamo chegando Tamo chegando Ufa, deu tempo Deixa eu beber um shieldinho pra... Né, dar aquela garantida Vamos ver se tem o baú aqui do ônibus Ai, tem que ter uma curinha por aqui Não, não tem nada Eita Eu acho que tem alguém escondido dentro daquela moita ali Eu escutei um barulho estranho Ai, ai Peraí Essa moita Tá muito estranha Ah, nossa Eu disse que tinha alguém nessa moita Daquela rodada no nosso kit Que a gente tava precisando Ai, 100% Olha as peças Será que a gente consegue craftar alguma coisa agora? Vamos ver Ai sim Vamos conseguir a nossa spas Será que a spas é boa nessa temporada? Porque nem sempre é a melhor escolha A gente ainda não definiu O pessoal ainda não definiu o método do jogo, né? Então ainda tem muita coisa pra descobrir Tô escutando barulho de galinha Olha lá a galinha Vem aqui galinha Nossa, o Fortnite virou o Cocoricó Essa aqui é a Zaza Volte aqui Poxa lá, corre pra caramba Olha, dá pra... Acho que dá pra pegar ela Peraí Lá veio o pato O pato aqui pra tacolar O que tem a ver com um pato? Isso é uma galinha? Sim, eu tenho problema Olha aqui Ai, dá pra voar com a galinha Olha isso Nossa, também a gente fica Flutuando com 50 milhões de horas Vai, vamos embora Olha como grita esse bicho Esse bicho não para de gritar Vai denunciar nossa posição Vou fugir dessa galinha Eita Ah, já tinham que ver, gente Viu só a culpa daquela galinha feiosa Olha ali Ah não, é um porco aquilo Aí, tamo bem pertinho aqui Na borda da safe Não tinha lugar melhor, ó A gente já vai ficar de olho em todo mundo O cara tretando lá Será que eu me meto? Não, melhor não Ficar aqui mais pertinho aqui da... Da borda Alguém vai ter que vir pegar aquele drop ali Olha lá os caras tretando Ah, olha ali Aí, boa Já demos um daninho nele Ai, a gente tem que conseguir O nosso guarda-chuva da vitória Vamos observar daqui Vamos ver Ficar atentos a qualquer movimento Olha ali Ele tá avançando Ai Ai, perdi A gente tá na vantagem Vamos pra lá Vamos pra lá Ai, boa Nossa Ali, ali, ali Eita Todos os nossos movimentos São friamente calculados Ai, acho que ele vai querer me dar O dano de queda Olha lá Eles estão se matando Ai Só resta um agora É apenas um Aí, boa Olha aí Olha o dano de queda Aí Eita Pra cima E agora O que será que ele vai fazer? Ai, dei até um tiro aí De nervoso Ai, eu tô nervoso Acho que ele vai ir no drop Será? Será? Que ele vai fazer essa anubada de ir no drop? Acho que não Olha, olha Ele vem vindo E ele quer me persuadir Acho que ele vai sair por aqui Vamos fazer o PC Control de tudo Ai, gente Eu não tenho muita paciência, não Das cara Das caras Eita Caí até demais Pera aí Ainda bem que ele não pegou nosso raio Ai Ai, tá por aqui Tá por aqui Ai, tá ali embaixo Pera aí Ali, ali, ali Não Nossa, essa arma tem que sair do jogo Olha aqui Esse lugar Olha aqui Onde era o coliseu Ficaram só os escombros aqui do nosso coliseu Olha ali Olha ali Não pegou nem a arma Nem a arma Aceite a derrota Ai, boa Nossa, essa arma tem que sair desse jogo Eles vão ter que nerfar Ela é muito boa Vocês viram como é que eu morri ali? Tinha tudo pra ganhar Tava com a espada Tava com tudo e morri Ai, ai, ai Tem alguém por aqui Ali Ai, ai, agora sim Agora eu não largo essa arma Tô farmando tudo aqui Essa picareta aqui Ela é super rara, gente Eu ganhei no salve o mundo Aqui realmente é um cenário do ar Que com certeza Olha lá um balzão lendário pra nós Ai, nossa Melhor ainda Eita Peraí, tomar rapidão Isso aqui que tem vim Vem vindo alguém Eita Ai Nossa, agora que eu vi que essa aí não é a shotgun Nossa, elas são muito parecidas Peraí Nossa, tem que olhar bem Elas são assim Gorduchinhas Olha só essa É um dinossauro É uma cabeça de dinossauro Só não sei qual é o nome desse dinossauro Eita Que isso Ai, ali Ai Nossa, essa arma não fecha a mira Eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu Que eu olhei isso aqui Eu achei que era outono E não é? Olha ali Olha ali Ai Desculpa, mas eu tive que Primeira vez que eu mato um bichinho dentro do jogo Eu vou levar isso aqui Porque eu acho que é cura que nem peixe Nossa Tem tanta coisa pra aprender Craftar Combinações de De arco Que eu sei que tem arco de fogo Arco de fedor Um monte de coisa pra fazer E olha ali O nosso amigo Eita Saia daqui Seu Agente Jonas Fajuto Eu sou o verdadeiro Ai, se escondeu Sai Sai dessa moita Tá incomodando o nosso Rex É Aí Olha A arma melhor ainda Deixa eu ver o que dá pra fazer com esse Rex Olha ele sempre dá Shield Aí, boa Já vamos virar esse shieldão Ei, volte aqui, sapo O sapo não grava o pé Nossa E eu fazendo uma algazarra Vamos ver o que que é aquilo ali Fedorzinho de sapo Ai, agora que eu vi que eu deixei minha arma Puxa vida Agora eu vou ter que achar um outro rifle pra gente Justo nessa hora que eu mais precisava O endgame Ali vai ter que ser uma Uma cinza mesmo Azar Azar é o do goleiro Nossa, não dá pra arrumar, né Aí, vamos craftar, então Aí Pelo menos essa arma, ela fixa a mira Eita Nossa, que barulho Assustador dessas flechas Aí Vamos pegar essa arma aqui Pelo menos ela é azul Ela não fecha bem a mira Mas pelo menos é azul O que não quer dizer também muita coisa Com eu jogando Eita Olha essas flechadas que a gente não consegue nem ver de onde vem Ah, pegou o carro É agora É agora É o momento Aí, demos bastante É árvore de natal Nossa, essa arma aqui também tá triste, né Vamos lá Que essa árvore não é de nada Olha, mais um outro lá Tá aqui atrás Vamos dar conta desse primeiro Ai, tá quase Não Ah, vamos pra cima Ih, achei que ele ia ir no drop Fujão, arregão Isso aqui aparentemente vai ser a nova sniper Esse arco flash Nossa, sem chance Parece que eles querem que a gente jogue de perto nessa temporada E não de longe Aproveitar, pegar esse dropzão aqui Vamos ver o que que tem de bom Ai, será que presta isso aqui? SMG Vamos levar, vamos levar Vamos conhecer as armas E vamos pra safe Que essa sim vai ser a nossa partida A gente tem que ganhar o guarda-chuva da vitória Olha ali, olha ali, olha ali Aí, levamos o bote Resta só um agora Onde estará? Pegar esse... Eita, aí sim Esse cara Ai, ele vem vindo O cara vem vindo Tô escutando Ali, ali, ali Ai A gente não pode perder essa Não pode E a gente vai ganhar E atenção Ai Aí A nossa primeira vitória E o nosso agente Jonas Mostrando toda a sua habilidade com cartas E aqui o nosso belíssimo guarda-chuva da vitória Manda-chuva fundamental Não importa o que aconteça Não desista E essa então foi a nossa estreia com o agente Jonas Na nova temporada Muito obrigado por ter assistido Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho